Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Eu tô fazendo esse videozinho aqui de Pack Open pra avisar que nós estamos em live nesse momento na StreamCraft, isso mesmo. Acesse o link aí da descrição, corre lá que tá tendo live. Mas, hoje aqui temos uns Pack Openings pra vocês, uns packzinhos voando aqui pra gente imitar, galera. Tem pacote ouro prêmio jogo, tem pacote ouro prêmio jogadores e eu vou abrir mais 4 packs aqui, pacote ouro prêmio jogo, beleza? Vamos começar por esses packs aqui, vamos ver se a EA vai ser carinhosa com o Milcão, 300 FIFA Points, tá aberto aí, vamos ver se a gente imita, vamos lá, não é o Alkaute, vamos ver quem é, é raro. Telão? Não é telão, é o Sommer, é ele, a gente tem que começar com o Sommer daqui, não é o Burke, rapaziada, é o Burke, o Burke é sacanagem, né mano, o Burke é sacanagem. Achei até que era um Sommer ali, mas não, veio o Burke logo, veio o Hesse, o Mukhtar, o Araújo, tá ok, tá tranquilo. Tá de buenas, opa, caraca, 1.500 moedas mais 1.000, foi boazinha aí até, hein cara. Vamos lá, galera, vamos lá, mais packs pra gente abrir, vamos lá, vamos abrir essa bodega, vamos ver se vem um Alkaute pra nós, é Alkaute, é Alkaute, vamos ver, é raro, tá aí, é Alkaute, vamos ver quem é brasileiro. Brasileiro, lateral esquerdo da Juventus, Alexandro, 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 aí sim, aí sim, as vintagens continuam, rapaziada, é isso mesmo, você quer ver ouviu? Vai no StreamCraft, tá rolando live nesse momento, é Alexandro, show de bola, torcedor, vamos ver aqui o resto do pack, vamos ver quem é que veio pra nós. Vamos ver, né, quem é o resto do pack que veio pra nós aqui, tá aí, é o Rudy mais o Wilson, atacante o Wilson, beleza, quem mais que veio aqui, ó, veio contratos, preparo físico, beleza, veio mais o Valeiro aqui que veio repetido, né, galera. Agora, vou enviar ele pra gente transferências, e ok, né, vamos nessa, pessoal falando aqui quem dá cu da sorte, né, quem dá cu da sorte, conseguimos aqui. Me tá, vamos lá, tem mais três, abre mais três desse. Vamos lá, vamos lá, Doniê, mais um Alkaute que a gente merece. Não veio Alkaute, vamos ver pelo menos um telãozinho sensacional, não é telão, é volante. Ah, de novo esse cara, mano, o Erwin, mano, esse maluco aí já veio trocentas vezes pro Milkan, rapaziada. Esse maluco aí já veio setecentas e oitenta e quatro vezes aqui pra gente nos packs, aí não é legal não, né, mano. Vamos lá, tem mais dois. Eu vou abrir um do draft aqui, cara. Vamos abrir um do draft, pacote ouro prêmio jumbo, tá aberto aí, vamos ver se o Alkaute vem de novo, que eu já gostei do Alexandro. Não é o Alkaute, vamos lá, pelo menos raro é raro, pelo menos telão, não é telão. Eu não sei quando é que vem telão, galera, acho que telão tem algum brilho a mais, né, o Vitolo, mano. Vitolo não é de todo ruim, né, já fez o SBC da UEFA Champions League, ainda não, vou fazer, tô tentando fazer aqui com vocês, só que eu tô precisando de jogadores do Bayern e do Ajax, né. Vamos lá, vamos que vamos nessa, rapaziada. Mais dois aqui, trezentos FIFA Points. Vamos lá, e aí, aquele walkout, aquele walkout, não é walkout. Vamos ver quem é, é raro, é quem é espanhol, marcando, quer ver? Não, não é marcando, não é o Bartra. O Bartra, oitenta e dois, tá tranquilo o Bartão da massa. Oito e dois, não é um jogador ruim, não. Vem mais o Rafael aí, mais o Fadjer, ok. Lembrando você que tá assistindo a live agora, cara, chegou agora? Todos os dias, de segunda a sábado, a partir das cinco horas da tarde, entramos em live aqui com vocês, beleza? Mais trezentos, rapaziada, é o último. Vamos que vamos nessa. Tá aí, não é walkout, mano. Vamos ver quem é, pelo menos, é raro. Tá aí, é a D.E. do Volves, é o João. É, o primeiro, teve ali, né, o packzinho do Alexandre, depois só deu ruim, né, cara? Depois só deu ruim, vem aqui mais o Baumgart, o Vilena, o Dermi e o Paulinho. Ok, galera, ok, ok. Beleza, o pacote já tava disponível. Vamos lá pro pacote, então, dos jogadores premium, né, que veio do draft. Podia ser um walkout sensacional, podia ser um walkout sensacional, não é walkout. Vamos ver quem é. Daí, não é telão também, é o Arnaltovich, né? Arnaltovich é o nome da criança, rapaziada. Então tá, galera, veio mais três packs sensacionais aqui. Um que inclui pacote de três jogadores da UEFA Champions League. Pode vir caras muito bons aqui. Então, manos, vamos rezar, mas vamos começar pelo pacote ou do prêmio Jumbo, que já vai começar bem, mano. Vamos lá, grandes confrontos tá feito, temos que imitar. Temos que imitar! Não é walkout, galera, não é walkout. Vamos ver quem é. MC holandês, é o The Room, cara. Nossa, começou mal demais. Começou mal demais, rapaziada. Poderia ter sido melhor, mas não veio bem não, hein, cara. Veio muito mal aqui, veio só um treinador interessante. Vamos fazer a venda rápida dele aqui. Tá ótimo, então, vamos lá. Pacote ouro prime de jogadores. São seis raros, galera. São seis jogadores fucking raros. Tá aberto aí, então. Tá aberto. Walkout. Walkout pra nós. Não é walkout, mano. É raro, pelo menos. Tá aí. É lateral direito do Real. Odriozola de novo, cara. Já atirei esse Odriozola trezentas vezes, mano. Caraca, veio o Bolasier ali. Aí é triste, hein, mano. Aí é triste. Grandes confrontos, veio mal, hein. Grandes confrontos, veio mal demais. Vamos dar aquela bugadinha. Deu a bugadinha aqui. Tá lá. Pacote de três jogadores da UEFA Champions League. Vamos ver se é walkout. Não é walkout. Não é walkout. Quem será que é? Deve ser uma porcaria, rapaziada. Quem será? Suíço, MC, do Ajax. É o Schone, velho. Meu Deus do céu, cara. Raro da UEFA Champions League. Veio o Schone, mano. Você é louro, José. Ó, veio o Romero aqui. Bom, o Romero pelo menos é um bom goleiro. Mas o Cochá, pelo amor de Deus, rapaziada. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham se divertido. Não esqueçam de deixar o seu like. Esse vídeo aqui é pra avisar vocês que estão tendo live agora, nesse exato momento da StreamCraft. Link na descrição. Corre lá. Live a partir das 5 horas da tarde, todos os dias. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Um pequeno abraço. Falou e tchau. Ah, rapaziada. Triste demais, hein. Triste demais, brisada. Mas, manos. Com esse encerramento de live, eu também vou encerrando aqui. Essa live com vocês, beleza? Valeu a todos aí que colaram, rapaziada. Foi sensacional. Muito obrigado. De coração. Salve. Valeu, Rafael Zoeiro, pela presença. Todo mundo que comentou, comentou aí. Fortaleceu a gente. Todo mundo foi... Foi demais, rapaziada. Amanhã tamo ao vivo aí, novamente, aqui na StreamCraft. Todos juntinhos com vocês, seus jovens dinâmicos. É nóis demais. Tamo junto, rapaziada. Fui. Até a próxima. Aquele abraço. Falou. Tchau. Valeu, tontores. Valeu, valeu, MS. Até amanhã, meu querido. Valeu a todos aí que comentaram. É nóis. Fui. Tchau.